Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga Por que cê está com o Hora Vaga, mano Miguel? Está no canal certo! É isso aí cara, deixa que coisa, parece uma placa mesmo aqui na minha frente Bom galera, estamos aqui mais uma vez em Roblox, pessoal, dessa vez com a equipe Mano Miguel E aí pessoal? Estamos também mais uma vez com o Andrei Salve, mas o que foi o Andrei? Estamos também hoje com o Ender Social Já iniciou aqui galera, e estamos também pessoal com o Gabriel Pega o tente Mestre Spider, pega o tente Se apresenta aí ô Gabriel Dá pra pegar o tanque, mano Bom, tá também o Gabriel galerinha, a gente está aqui para gravar uma partidinha de Roblox que foi indicada pelo Fox Piel, mano Ele foi no Facebook Mestre, por favor, grava desastre, como é? Natural desastre, tá bom, vamos gravar E a gente está aqui para gravar a indicação por ele E se você também cara, quer indicar algum game aí pra gente no Roblox, é só deixar na... No comentário do canal você deixa o link para a gente jogar, beleza? E vem aí tem tsunami e eu tenho que subir ali, gente, vamos correr Eu estou no tanque, velho É, no tanque Meu Deus, sobe, sobe menina, sobe menina Sobe, 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 mas vai Meu Deus do céu Sobe Mestre Spider Para menina E pessoal, lembrando Nossa, caiu lá de cima, gente Ah, estou vendo o Ender social também, ó E pessoal, lembrando que vai estar o link aí na descrição do mapa se vocês quiserem jogar, beleza? É isso aí, é um minigame bastante jogado, galera O Ender me matou, velho Eu estou no topo Não, pô, você me matou, você me pulou Nossa, gente, dá pra ver a onda em primeiro lugar aqui Olha só, meu Deus, vai balançar a torre Jesus do céu, segura Ah, velho Morreu, velho Caraca, não deu pra ninguém nessa partida, velho Eu estou vivo Só sobreviveu quantos, hein? Sei lá, ficou alguém vivo do Hora Vaga? Eu O Andrei, não, mas o Andrei também é artilheiro, foi artilheiro lá Mano, o que é que ia ver, velho Engraçado, mano Coloquei hashtag Hora Vaga aí Olha, o Game Launch disse, oi, mano, Miguel Ó, tem mais alguém aí, hein Tem? Tem alguém do canal Hora Vaga Então, o Andrezinho Caraca, só quem ganhou foi o Andrei, velho Do time Hora Vaga Mano, é mito, mano Tá bom, tá bom Não é pra tanto, não, né? Vamos ver qual vai ser agora Multicraft, oi, oi, oi Eu sou o Mestre Eu não vou poder gravar Oi, mano, Miguel Nossa, vamos lá, galerinha Vamos ver agora, agora o mapa é o Glass Office Vamos para o Glass Office Caraca, velho, todo mundo tá falando comigo Só eu, viu É o general Sim, todo mundo subiu de balão aqui, velho Vamos lá, galerinha aqui, ó O Mano Miguel aqui é fã Os caras são fãs do Mano Miguel aqui, hein Sai de meio, Mano Miguel Sai de meio, Mano Miguel Se eu quiser Vai ser vento, hein Vamos lá, time Hora Vaga Vamos arrastar esse minigame agora Vamos ficar vivo aqui, pelo amor de Deus Ai, mano, o Wider tá me empurrando Nossa, parece que vai ser tempestado Olha o jeito que o céu tá O que é isso? O que é Flash Flood? É raios? Não, é fãs Acho que vai cortar uns bagunhinhos aqui, mano Não sei Eu não sei o que é isso, gente Vai fãs de coisa rápida Só isso que eu entendi Ah, vai subir Ah, mano, vai subir Que da hora Já vai Mas vai, deixa eu subir em cima da sua cabeça ainda Mas vai desabar o prédio Vai desabar o prédio? Não Tá tremendo mesmo, gente A Wider morreu Meu Deus do céu, tá tremendo Meu Deus É, o cara tem um balãozinho ali, velho Ô, meu Brinca direito, cara Poxa Nossa Ah, velho, não vale Caraca, duas vezes já, mano Olha só o jeito que o prédio tá lá, gente Ninguém sobreviveu Ninguém sobreviveu Não teve sobrevivente, meu Deus do céu Mano, isso aqui é um survival, mano Ninguém sobreviveu Ninguém sobreviveu Deve ter algum local aí Está aqui o Multicraft Mano Miguel Tá bugado Olha só, essa é uma pista de kart lá agora Aí, eu já tô aqui, já tô aqui Vamos lá, galera Ah, mano Miguel Vamos lá, mano Miguel Vamos pegar um carrinho, mano Miguel Não tem nada aqui Ah, alguém pegou o carrinho vermelho Eu quero pegar o carro Eu quero Como que pega o carro? Que droga, peguei Já pegou o carrinho amarelo Ah, não Não dá Tô batendo em mim Que chato Não bate em mim Ah, mano Eu tô lagado Eu tô lagado Ah, moleque, tá tomando O carrinho dá pra dois lugares Eu saí que eu não tô conseguindo Ah, agora eu consegui Nossa, bati Como assim? Eu morri do nada Eu tô bugado Olha só, eu voei Capotei, meu Deus do céu Meu carro quer sair do canto Desse toleto Mano, eu laguei E morri do nada Ah, morri do nada também Que diabo é isso? Mano, é o espírito do Dorinho aqui Sei não Sei que eu vou esperar Qual vai ser o próximo desastre, galera Sabe de quem é a culpa Do mestre Spider Nossa, vai ser vulcano É bom que o mestre Spider morre Nossa, vai Miguel Você tá um nosso, cara Vamo lá, galera E vamo se esconder aqui Meu Deus do céu O vulcão Está em erupção Bom, não levei nem uma cacetada ainda não Do vulcão Mas eu acho que se eu levar Eu já era, hein Ah, esse tá muito fácil Eu tô só aqui Nossa Eu acho que eu escolhi Deu local certo Por cacada Alguém tá vivo Não Sério? Só tem eu vivo Só Por que? Por que? Olha o cara que é meu fã Tá Sério Sai daqui ainda Eita Nossa, não vai acabar esse negócio Não Meu Deus Eu já tô ficando com medo Gente Mas eu não levei ainda Nenhuma porrada Eu tô escondido aqui Eu não saio Eu tô escondido aqui Claro Claro, velho Já passou tempo demais Ganhamos duas e perdemos duas Nós precisamos ganhar uma agora Eu vou ganhar, mano Eu vou sobreviver Fica quieto, mano, Miguel Próximo mapa Trailer Parker Eu tenho uma raiva desse mapa Vamos lá Já vou subir nessa caixa d'água aqui Só pra variar, hein, galera Vai, 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 vai Ah, mano Aí vai ser tornado Deixa eu subir também, mas pode Aí vem todo mundo, tá ligado? Mano A galera aqui é muito fodora A vaga, mano Onde eu vejo se a gente sobe A galera sobe junto Nossa, só pra onde o cara Mas se eu tivesse um balão subindo Não, mas peraí, peraí Se for vendo, a gente tá ferrado, velho Então, o que a gente tá pra cá? Mas eu não sei o que é ainda Eu vou entrar dentro daquele trilho Não, não tem como usar É só bico que usa balão Meu Deus Droga! Olha a merda que eu fiz, velho Pulei lá de cima e morri, ó Ah, vou assistir vocês daqui A Flash foi de novo, mano Nossa, fica Não sobe em nada, mano, Miguel Sai de perto de tudo Eu acho que é isso Mano, eu sou a loira Mas ai! Nossa, tem água também, velho A água vai subir Ah, tem que ser Então tem que ser lá na caixa Deixa eu subir Tem que ser lá na caixa d'água mesmo Ah, parou Oi, não dá pra me derrubar, não, cara? Nossa, velho Não, ninguém vai viver Nossa, não vai Alguém vai sobreviver nessa Calma, eu vou subir em cima do nego Gabriel, seja meu apoio Vai, né, gente, pelo amor de Deus Todo mundo sustraiu uma ponte aqui, ó Pronto, calma aí Ô, mano, Miguel Sobe em cima do Gabriel Mano, Miguel tá morto Tá aqui do meu lado O André me matou, velho Isso? Olha só, sobreviveu o Ender Sobreviveu o André Sobreviveu o Gabriel Gabriel sobreviveu? Mano, viveu Essa rola é o 3, mano Vamos lá, galerinha Então vamos só a última agora Pra gente ver o que vai ser, né, mano, Miguel? O pudim O pudim? O pudim é amassado, mano Ah, o Party Place agora Ah, isso aí é como se fosse um palácio de viagem Ah, gostei Que legalzinho, velho Ah, vou lá subir naquele foguete ali Mano, mas... É super imposta Vamos lá, galera Pra gente fechar com chave de ouro No barco, mas... Vamos no barco Mas você vai no parque Você vai morrer aí, tá ligado? Mas eu tô no barco Mas eu tô no turista Ai, parou, ele parou, ele parou, gente Entra, entra, entra Ah, já acabou os... Eu tô aqui em cima, galera Olha, 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 olha na torre Eu tô no barco Eu tô no barco Ah, o Andrei chegou aqui também, ó Eu tô no turista É Spider Oi Então, eu acho que essa bosta pulcou E a gente morreu Eu vou quebrar esse computador agora Ei, der fogo agora, velho É o que? Vulcão, é? Ah, então eu vou ficar aqui em cima Não vai ter problema Vai começar a pegar fogo Vamos lá fazer com isso Ih, tu acha que ele voando, mano? O raço está voando sem balão É verdade Fogo Fogo Vai pegar fogo Vamos lá, galera Vamos lá, pessoal Olha o fogo Olha aí Ih, tá Ah, não dá pra tirar Pit Scream, mano Ah, tá queimando fogo Ah, é fogo no chão Caraca, velho Ah, o doidinho lá tá com balão Esse doidinho do balão é um pelão, velho Eu te, eu te disse, mano, Miguel Vamos pro twister que a arca vai matar, mano Ah, o doidinho do balão ele sobe, né? Ele voa É, foi infectada pela arca Quinta Mas pode ter que infectar no twister Nossa, o chão tá pegando fogo, gente Tá se desmanchando, velho Nossa Mano, o pior que eu tô querendo Tem a musicazinha do parque ali Esse parque não desmanchou não Pra acabar com essa música Eu tô pegando aja Não, o pior que eu tô querendo Essa musiquinha de fundo Mó feliz Ah, eu vou assistir só esse desastre daqui, né? Porque na verdade Eu tô escapando De verdade Mano Só o Mano Miguel morreu, mano Só o Mano Miguel morreu Mas o Mano Miguel é muito... Ganhou nada também O Mano Miguel é muito valeu É a culpa da barca, mano Tem que ir pro twister Ai, ai Ai, ai Ah, Ender O Ender caiu, velho Mestre Spider O, 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 o Andrei E Gabriel Batista Gabriel Batista também Olha, ganhei, ganhei mais uma medalhinha ali Bom, gente Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham curtido Se curtiu, já sabe Deixa seu like Se não é inscrito no canal Se inscreve no canal E curta nossos vídeos, beleza? Se despede aí, ô Mano Miguel Então é isso, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar o like Se você não for inscrito Na verdade Se você for novo no canal Se inscreve aí, beleza? E era aí Se despede, ô Andrei Então, se você gostou Deixa o like favorito Que vai ajudar muito Pro canal Aravaga Que é um canal Bem legal Vou acordar isso É, isso aí Se despede também Enders social Valeu Gabriel Batista Se despede da galera O dia passado Tá, beleza Tudo bem Valeu, gente Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau